Música Olha, como você está desbloqueada, ou seja, a gente não conseguiu bastante coisa até Mas então é isso aí, bora lá Hoje a gente vai tentar encontrar aqui um local que tenha máquinas, tá Pra nós poder fazer o nosso fight de máquinas, né Galera, peguem osso de peru, tá, ele é muito bom, sério mesmo O osso de peru é a coisa, é bastante, tá, é bom, 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 tá Pele de gaxinim também, tá Pega essas coisas, coelho, você não vai usar Ai, você não vai usar, coelho Peru, tenta pegar o máximo Pele de peru, eu acho que eu já tenho Mas eu não vou levar Isso mesmo, eu não vou levar Precisa de osso de guaxinim, que eu não tenho Bom, um javali O que temos lá em cima Uma raposa Ali, um coelho Bora lá Beleza, aqui só vai ter carne gordurosa e carne rica E aqui vai ter osso de guaxinim, é isso que eu tava prezando E carne rica eu tenho 25, tá bom, tá bom Empresárias corrompidas Tem uma área aqui Então a gente vai ir lá Só que não Primeiro a gente vai vir aqui nos galopes E olha só, galera A gente já explorou tudo isso aí no mapa Muito bom, né Mas a gente vai vir aqui nessa nova missão A gente vai vir nessa área aqui Tá E... E aqui, ó Tá, não sei se é aqui Mas pra cá, que é o cemitério, né, galera Não sei, mas eu acho que é pra cá O cemitério É... Por causa que eu acho que é aqui Não sei Mas essa área aqui já é a Banuque Quer dizer, Banuque não, desculpa, galera Frozen Wheels Né Área conquida Level 20 Daí aqui tá a Meridiana Ou aqui, Meridiana E tem um aqui Também tem Mas a gente vai vir aqui nos galopes primeiro Pra gente pegar um galope e viajar, né Este vídeo aqui, tá Vai ser mais... Vai ser mais... É... Tipo... É... Viajando, tá Fazendo missões Tá Que isso que a gente vai fazer Daí eu vou pegar E como a gente não tá muito perto E nem muito longe A gente vai vir na nova missão Claro que eu vou fazer um corte Né Por causa que... É... Pra não... Pro vídeo não ficar tão grande Né Não fica muito chato Pra vocês Eu sei com quem é Vamos lá Se a gente pegar uns caras aqui Pera Tem alguém aqui Que não era pra ter Perua Ah tá O cara tá ali Vamos eliminar galera Pra vocês conseguirem um pouco de carros Tô brincando Tá Vamos ver Tem outro ali embaixo Que tem Convertei aqui Galera Temos esses caras aqui Mano Não ataca Não ataca Não ataca Não ataca Não ataca Não ataca Bora Pronto galera Assim que você faz Tá Tenta matar tudo E daí deixa o último Tá Você pega um pouco de caco Tá Bem bom Essa estratégia Sempre funcionou comigo E cabos também Daí você pega bastante Quem tá precisando de cabo Que nem eu Beleza Vamos lá pra nova missão A gente não vai explorar a área não A gente vai direto pra nova missão lá Que eu tô precisando De missão Pra lá Vamos seguindo aqui Este local aqui Pra nós usar o nosso piloto automático Quem não conhece o piloto automático Tá É simplesmente você ir na trilha Tá Na trilha certinho aqui Tá E aí você começa A viajar Tá Já dizendo que quem tiver fogueira lá Pode teletransportar pra lá Tá Como a gente Não foi inteligente A gente vai teletransportar pra cá Isso aí Vamos lá Vai sair Com o nosso querido amigo Eu já sei Teletransportou Com o nosso amigo Vou salvar o manual aqui Então vai dar uma travada boa aí pra vocês Primeiro tem pescoção aqui Então eu nem Entendi Quem que tá fazendo Dando barulho Galera Eu iria teletransportar pra mais longe Pra cá Só que daí Não compensa Vamos seguindo aqui Opa É aqui Ah não Eles estão É eclipse É eclipse Não vou ajudar Só que vocês Se você enganar Não 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 Meu amigo aqui Ele 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 é um galope Não é uma cabeça larga Nem um dente ferrado Então Bye bye Tô nem aí Tá No caminho Irá ter alguma Ou Não é pra cá não É pra lá Ou Cara É pra lá Vai te seguir reto Tem carapaço Só Beleza Tranquilo Vai olhar pra mim E vai morrer Não morreu mais Quase Seguindo aqui Opa Galhador Vai fazer uma festa Atirando uma flecha Atirando uma flecha neles Entendeu Atrás deles Ele não vai ser difícil Ele não explode Galera Ele não explode Hum Legal saber Que chato saber isso Tá A gente vai ter que ir pro lado Aqui Eu tenho ariete Se eu perguntei Tem uma perguntei O ariete Não tem O cara passa Né RH O que eu já sei onde que é Pessoção Claro Borrifante de fogo Oh boy Eu tava lutando Com o borrifante de fogo Né Alguém levou Uma explosão ali Bem grande É pra lá É pra lá Eloy Não vai me se distanciar Do caminho É pra lá O bom desse jogo Que ele te mostra A trilha Né galera A gente te mostra A trilha Que tem que fazer Por que Eu vou por isso daqui Acho que é bem melhor Na verdade Tá Vamos pegando por aqui Espero que ninguém me viu Só todo mundo me viu Não quero pegar ninguém Por que tem gente aqui Não Que busca acabou Fiz Toma essa Toma essa Não vai sobreviver a isso Eu vou te matar O que você disse? Eu não escutei direito O que você disse? Vem cá Deixa eu te consertar Pode achar que eu te conserto Pronto Tá Se isso for o que eu tô pensando Ah não Galera Não acredito Encontramos Flor metálica Aqui Galera Aqui Tanto sacanagem Né Agora quando eu não quero Eu ganho Tá Vamos seguindo aqui Tá Tentando pelo local Errar Equivocado É por lá Ninguém me viu até agora Isso é muito bom Não é muito bom né Por causa que eu queria um pouco de cá Tem alguém aqui pra frente Não Tudo certo Aqui é o cemitério Se eu não tô enganado Nova missão É aqui é o cemitério Ou abrigo Ou ruínas Mas eu quero passar Do cemitério Pra mim Poder Watch Peraí Galera Eu vi Eu vi Não sei se é verdade Tem que subir aqui E tem esse buraquinho Aqui É só ir seguindo ali Que vai cair Mas eu não vou no cemitério Porque eu não quero Já apareceu o cemitério Mas eu quero vir aqui Pra nós descobrir Os novos locais Nossa galera Eu pensei que era Vem cá Vem cá Vem cá É isso aí Acertou na música Amor Vem aqui Fica aí Tá bom Fica aí Não vai me morrer aí Se não É o seu Meio Meu meio De transporte Opa Tem aqui Uns avisos Madereza Não pode entrar Nesse local Hum Legal Não Não parece Que conhece Esse caminho Caçadora Parece que você Tá bem longe De tudo Aonde essa trilha Leva Pra mim Ela leva ao sul Longe dos Banuque Entre os braços Das máquinas Destruídas Banuque Me proteja Essa é a saída Mais rápida Do corte Em vez de passar Por todo Território Ocerom E acredite Vai querer Sair rápido Do corte Eu ainda nem Cheguei Porque Eu iria Estranhos ataques de máquinas Uma maldição na montanha É o bastante pra eu querer ir logo Pra Meridiana Máquinas estranhas E que tipo de maldição Máquinas mais fortes do que qualquer coisa No sul, ouve dizer E a fumaça sai da montanha como uma pira Funerária, dia e noite Mas como eu falei, eu prefiro Passar direto Está indo a Meridiana? Sim, me nomearam enviada Na corte do rei Kardia Ninguém mais queria fazer isso Não é tão ruim Eu só reconto as canções de Banur E os Kardia desenham aqueles pequenos glifos Conto pra eles sobre a raiva crescer Eu mentira Eu mentira Ele fica na fronteira de tudo O lugar sofreu na guerra contra os Kardia Mas sofreu antes de Não, muito acolhido Beleza, até mais Valeu pelo aviso Tô curiosa sobre essas máquinas lá Então o aviso não funcionou Entendo Vocês aventureiros são todos iguais Boa sorte Boa sorte não, cara Aqui, né Aqui é Leve ultrapassado já, né A gente fica de boa Vamos lá Se a gente morrer também Não tem importância Vamos lá Por causa que eu mostro tudo Para meus queridos amados inscritos E cortar, galera Cortar o caminho Eu não cortei não, viu Eu poderia cortar, né Só que eu esqueci E também não sou por isso, né Galera Vocês também podem ver, né Vai lá Já dei o canal, vai Vamos lá Tá, pra onde eu vou agora? Pra lá Nossa, galera Que caminhada, hein É um pouquinho de máquina aqui, hein Tá, vamos soltar aqui Quer dizer, de máquina não De neve De máquina Não tem nada de máquina aqui Eu já vi o trailer? Não, galera Eu já vi já Tá, umas pessoas jogando aí, né Frozen Wilds Essa parte do mapa aqui Nossa, essa parte do mapa aqui Tem um chefão aqui, mais ou menos, né Só se não, chefão Resistente a fogo É um predador Dá pra sentir O que sai dele Vou esse cara aqui Ou essa daqui já Espera, a fraqueza dele é Resistência A fraqueza dele é Minha flecha aqui Peguei você Tá Fraqueza dele Então Pleno de flama Então é gelo Hum Tá, peraí Então Peraí Peraí Parceiro Não precisa ser assim não Meu parceiro Galera Que que é isso Que isso Galera Que que é isso Nunca Meu Meu dente serrado É tão forte assim Galera Que que é isso Incerante Opa Caraca Caldeirão Nenhum Conversão Impossível Mil Galera Que que é isso Incerante Codeirão Y Ah, eu consigo Ai meu Pai Galera Que que é isso Vou ficar nesse cantinho aqui Vou tirar uma bola Passa por aí Chefe Mil Pai É aqui Mil Galera Peraí 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 Deixa eu ver Isso daqui é uma missão Né galera Isso daqui é uma missão Peraí Deixa eu ver as missões aqui É isso aqui É isso aqui Explora o corte É isso que eu tô fazendo É isso que eu tô fazendo Cara Olha aqui Mano Vocês não estão vendo isso Tem um problema Tem um problema aí Tem que ficar me atormentando Justo eu Eu não vou bater esse cara aí Onde que eu não encontro Ou você passar Tenta passar Tenta passar por isso daí Ok Acho que essa é a recepção Nossa Velho Que que é isso Então se assim Oxe Essa fase aqui é legal Guarda Guarda Eu tenho certeza Ela não suou né galera Quase morreu Isso sim Galera Olha só Novo bioma Novo local no mapa Nossa Nossa Aonde Oh não Investigue a fumaça Investigue a ponte de fumaça Algo grande deve estar acontecendo Quase todo o vilarejo Tá seguindo pra fumaça Vamos salvar aqui Manual galera Mas galera Essa missão A gente vai Eu vou Deixar pra Próximo episódio Tá Essa missão Vou evoluir E depois eu volto com vocês Beleza Valeu